Grupo Arrocha, Diagens Novas, pra você! Vejo nossa cama, só tá faltando você Já tentei, já fiz e tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que é faltado E você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro, tá difícil Te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama E no nosso quarto as lembranças desse amor E no nosso quarto as lembranças desse amor Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer